Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcelo Morandini e esse é o Ontem nos Cinemas. Hoje nós vamos fazer o nosso primeiro unboxing de filmes de terror. É a coleção Slashers Vol. 4, lançado pela Versátil Home Video. Bora lá! Um dos subgêneros do terror é o Slasher, onde sempre tem um assassino psicopata matando todo mundo. Geralmente ele usa uma máscara ou algum tipo de fantasia. Você tenta desvendar a identidade dele, a protagonista tenta fugir o filme inteiro e as cenas de morte são muito bem gráficas, com direito a muitas tripas, sangue e gritaria. Muitas vezes, ou em quase todos os casos, são produções de baixo orçamento mesmo, mas que fazem um sucesso enorme de público e bilheteria, possibilitando filmagem de várias sequências, como em Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo e, claro, Massacre da Séia Elétrica. Na época das videolocadoras, além dos lançamentos, um gênero que o pessoal procurava muito era o terror. Agora, fitas de terror são disputadas a tapas por colecionadores como eu, como você, que desejam colocar nas prateleiras verdadeiros tesouros recheados de sangue. Prepare a pipoca, tranque bem as portas, ignore qualquer barulho na rua, porque a matança vai começar. Chegou mais uma coleção de clássicos e raridades do gênero. Lançado pela Versátil Home Video, a coleção Slashers traz quatro filmes em versões restauradas, totalmente sem cortes, além de muitos extras, e como se não bastasse, quatro cartas exclusivos, com a arte do pôster original de cada filme da coleção. A CIDADE NO BRASIL 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 Sua iniciação será passar uma noite numa loja de departamentos bem escura. Só que um psicopata tem a mesma ideia. Esse é um slasher muito divertido e muito bem construído, com várias mortes bem elaboradas. Para quem gosta de sangue como eu, é um prato cheio. Em Horário de Visitas, de 1982, dirigido pelo canadense Jean-Claude Lord e com Michael Ironside, uma figurinha carimbada em milhares de filmes roligianos, além de Lee Grant e Linda Pearl. Horário de Visitas conta a história de uma apresentadora de TV que é internada em um hospital para se recuperar de um ataque de um psicopata. Mas o terror logo se instala num local. Ótimo e injustamente esquecido slasher canadense, ambientado dentro de um hospital. No disco 2, temos O Trem do Terror, de 1980, dirigido por Roger Spotwood, de O Sexto Dia, aquele filme estrelado por Arnold Schwarzenegger. Com A Rainha do Grito, Jamie Lee Curtis, esse filme mostra os caras de uma irmandade que convidam os amigos para uma festa de Ano Novo dentro de um trem, sem saber que entre eles se esconde um terrível assassino. Clássico do slasher com A Rainha do Gênero. Como extras, inclui alguns especiais e os trailers dos filmes. Esse foi mais um unboxing aqui do canal Ontem nos Cinemas. Ajude esse canal a crescer. Inscreva-se, ative o sininho, dá um likezinho, me siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Quero encontrá-los no próximo. Tchau, até semana que vem, pessoal! Tchau, tchau!